Eu hoje queria falar sobre audiobooks. Já na primeira vez que eu falo sobre audiobooks aqui, aliás, um dos meus primeiros vídeos em 2016 até foi sobre audiobooks, porque foi mais ou menos durante 2016, provavelmente, que eu comecei a ouvir mais audiobooks, que, para mim, um daqueles que eu já ouvi mais vezes foi o Senhor dos Anéis. Eu adoro a versão que tenho do Senhor dos Anéis de áudio, porque a maneira como o histórico está contado, a cadência do narrador, o facto de tudo aquilo que é música, portanto, todos aqueles poemas muito tarde, digo que o estilo que alguém escreveu, são cantados, de certa maneira, dentro daquilo que era suposto ser, mas que eu, quando estou a ler, sinceramente, não os leio daquela maneira, nem com aquela cadência. No entanto, tendo alguém que nos está a ler a história, enriquece. Naquele caso, nem todos os livros isso acontece. Portanto, eu comecei a gostar de ouvir audiobooks e permite-me estar a fazer outras coisas e estar... Aliás, por vezes até me ajuda a concentrar, porque significa que eu estou a ouvir o audiobook, estou concentrada nisso e estou concentrada naquilo que estou a fazer. Não estou a fazer algo e a cabeça a vaguear para o que quer que seja. Portanto, estou mais focada. Em certas tarefas, ajuda-me a focar. Depois tem outros livros que eu não posso ouvir em audiobook, simplesmente porque se eu quero falar sobre depois o livro de uma maneira mais sintética e mais focada, então, se calhar, o audiobook não é a melhor maneira de o fazer. No entanto, para outros, é a melhor maneira de o fazer. Aliás, houve livros que se eu não tivesse ouvido em formato áudio, que se calhar não estaria terminado. Pelo menos, se tão te parece. Neste momento, uma parte dos audiobooks que eu ouço, ou 99% dos audiobooks que eu ouço, se vêm todos do Scribd. O Scribd acaba por ser num serviço de subscrição mensal em menos de 9€ por mês e eu tenho acesso a uma biblioteca de livros. Uma parte, muitos deles em versão áudio e livros em formato e-book. Eu gosto bastante da seleção que eles têm porque muita da seleção vale acordo com aquilo que eu quero ler e, às vezes, têm até algumas novidades de ficção literária que não é propriamente aquilo que eu vá querer comprar, mas, às vezes, tenho curiosidade em ler. Em termos de clássicos, têm tudo e mais alguma coisa. Às vezes, têm versões abridged, ou seja, simplificadas ou mais reduzidas. Portanto, é preciso, às vezes, ter atenção se é uma versão abridged ou unabridged. Portanto, unabridged significa que é completa. Uma parte das coisas são em inglês, obviamente. Às vezes, há livros que não estão disponíveis para Portugal, que é uma treta. Porque, às vezes, eles têm a versão áudio do livro, ou têm mesmo o livro, mas não está disponível. Isso tem a ver com as editoras. Mas, por menos de 9€ eu poder ler os livros que me apetecer nestes dois formatos, sejam audiobooks, para mim, é algo que é muito bom. Porque, por exemplo, outro serviço que eu conheço, que eu não experimentei, mas que eu já ouvi falar muitas vezes, que é o Audible, também deixo escrito aí em baixo. Por exemplo, a pessoa, como tem, é por mês, à volta de 14€, 14, 15€, mas a pessoa tem direito apenas a um livro. A seleção é muito maior e a qualidade, também, de algumas das gravações, também é melhor. Mas eu, com 8€, posso ler aquilo que quiser, com 8 ou 9€ e com 14 leio apenas um. Portanto, acho que isso aí depende de cada um. Há outros livros que eu encontro noutros sítios na internet, mas eu não vou falar sobre eles porque não acho que... não é não recomendar. É que eu sei que isto... audiobooks é algo que é relativamente caro de produzir. Daí eu achar que não haver mercado para isso em Portugal, por exemplo. Porque, em termos de produção, implica muita coisa. Implica ter uma boa voz e uma boa dicção. Alguém que saiba ler, como deve ser. Implica também um meio de distribuição. Já os e-books são extremamente caros de produzir. Vocês não têm noção. Quanto é que custa apenas uma fonte para um e-book? É uma fortuna. Literalmente, uma fortuna. E faz com que só a implementação dos e-books em português e em Portugal tenha sido bastante difícil. Lá está, porque uma parte das nossas editoras são pequenas. E investir, por exemplo, numa fonte em que eles tenham direitos para usar num e-book durante X tempo pode custar 10 mil euros. Dependendo da fonte, portanto. Não é propriamente a coisa mais acessível. E, portanto, um livro que tu não sabes se vai vender em que eles já estão a pedir às vezes 14 euros por um e-book ou 15, ou às vezes o mesmo preço que o próprio livro impresso torna a coisa muito difícil. Portanto, não é inviável. Portanto, eu penso que usar os e-books sejam ainda mais difíceis. Apesar de eu achar que é algo extremamente interessante. E eu acho que cada vez mais importante investir em audiobooks. Porque o audiobook tem a possibilidade de vocês estiverem no... Isto eu estou a pensar no futuro. Porque eu já vi pessoas, muito mais velhas obviamente, com o dobro da idade ou mais do meu, que são pessoas que deixaram de conseguir ler da maneira como liam. E, portanto, o audiobook permite-lhes continuar a ler. Permite-lhes, portanto, se a pessoa tiver via reduzida, permite-lhes continuar a ler e ter acesso a histórias. Continuar a ter acesso a ficção. Não as pessoas vão terem que dedicar de um hobby. E até mesmo eu acho que é importante para pessoas que, por exemplo, tenham dislexia e outros problemas do mesmo género. Porque é difícil, literalmente difícil, para elas lerem. Mas se estiverem a ouvir é outra coisa. Portanto, eu acho que isso é uma falha em Portugal. Porque, sei lá, estou a pensar que eu daqui, sei lá, daqui a 30 anos, daqui a 20 anos, se eu continuar a ler e passar tanto tempo ao ecrã como costumo passar, a minha visão vai se ressentir. Eu tenho o inglês e os audiobooks em inglês não vão a live nenhum. Mas lá está. Eu, se calhar, depois não vou ler obras em português, de autores portugueses, porque não existem audiobooks. E nós temos bons atores, nós temos bons declamadores. Acho que fazia falta essa parte de... Para aclamatar essa falha? Se é que é uma falha... Mas pronto, eu percebo aquela parte lá. Eu percebo a outra parte que é um grande investimento. Depois, já sem falar de direitos de autor, porque aquela versão gravada com aquela pessoa há de ter os seus próprios direitos de autor, em que tanto a editora ou a autora do texto é a pessoa que vai dar a voz ao texto. Qualquer uma delas tem que receber alguma coisa por cada coisa vendida. E, portanto, percebo a dificuldade. Esta também é uma das razões para eu não querer dar mais ênfase a outro tipo de sítios na internet onde se podem arranjar livros. Porque eu, como criativa, cada vez tenho mais esta sensibilidade para... As pessoas têm que receber algo por aquilo que fazem. E, por isso mesmo, quando nós estamos a fazer pirateria é muito porreio porque temos acesso a um livro e não sei o quê, a um filme ou a uma série, mas... Tem outro senão. Se vocês realmente gostam daquilo que estão a consumir, devem contribuir. Se não podem contribuir comprando o livro, contribuir, por exemplo, com um serviço que vocês sabem em que uma parte daquilo que vocês estão a pagar vai para... Obviamente não é a mesma coisa que eu chegar a comprar o livro em que o autor vai receber muito mais de um livro físico do que, obviamente, de um serviço de streaming, por exemplo. A mesma coisa que vocês comprarem no DVD ou irem ver ao cinema ou terem o Netflix ou outro serviço do mesmo género. Portanto, aquilo que as pessoas recebem é uma ínfima parte. Mas eu acho cada vez mais importante contribuir. Mesmo que seja pouco, contribuir. Portanto, por isso é que eu não vou falar de outros locais. Portanto, falei do Scribd porque é o serviço que eu neste momento uso e que gosto. O Audible porque eu sei que é um serviço, apesar de eu achar caro pessoalmente para os meus meios, acho caro. E também para a quantidade de livros que eu costumo ler por mês, acho caro. E nunca iria gastar 30€ para ouvir a dois audiobooks no mês. No entanto, se me dissessem Mafalda, vais gastar 30€ em 3 livros, gasto, na boa. Vais gastar 30... 3 livros físicos, obviamente. Ou vais gastar 30€ e vais comprar para aí 10 livros em segunda mão, compro na boa. Livros em segunda mão eu não estou a apoiar o autor. Mas lá está. Isso também é outra coisa. Livros em segunda mão eu tenho a tendência para comprar ou bestsellers ou autores que já morreram. Portanto, o autor já não ganha nada enquanto eu estiver a vender os livros. Mas isto já são outras teorias. Há autores que ainda estão vivos. Eu tento comprar os livros novos. Por isso é que muitas vezes em livros em inglês e lá sabe como é aquilo que eu leio mais em inglês eu espero sempre pela versão de bolso. Porquê? O livro quando sai, imagina, muitas vezes os livros saem em capa dura. Livros custa 20€ ou 30, dependendo do tipo de edição de capa dura. Depois existe o Large Paperback, que é igual aos nossos livros normais. Que muitas vezes também custa 17, 18€. E depois existe o livro de versão de bolso. Que eles também têm mais do que um tamanho de versão de bolso. Há versões de bolso que são assim, pequenas como esta. Esta que também é quase de bolso, mas não é tão pequena e não têm letras tão pequenas. E que normalmente são entre os 10, 12€. Porque é um bocadinho mais fácil. Um bocadinho mais acessível. E lá está. Isto também tem a ver com... Eu leio muito, portanto... Também gosto às vezes de comprar demais. Enfim, não sei. Eu já me perdi do que era o objetivo deste vídeo. Que era falar sobre audiobooks. Digam-me coisas sobre aquilo que eu falei. Digam-me a vossa opinião sobre audiobooks. Eu sei que há muita gente que não gosta de ler. Eu, sinceramente, e quero terminar nesta nota, Tenho pena que não haja audiobooks em português. Porque eu acho que alguns dos nossos autores, não só os clássicos, mas também alguns contemporâneos, iriam ganhar leitores inesperados. Ou podia-se criar uma ligação mais com a nossa literatura se a literatura fosse em versão áudio. Que eu acho que é importante. Assim, por um lado acho importante de sermos nós a ler os livros e fazer a nossa própria interpretação. Também acho... Eu sempre gostei de ouvir histórias. Portanto, gosto desta componente de ter-me alguém, mesmo que não seja alguém fisicamente ao meu lado a contar uma história, estar a ouvir a história. Porque há uma cadência, há uma leitura. Há a leitura que se calhar que eu não faço sempre. Porque eu leio de uma maneira... De nenhuma maneira de ler é rápida. Eu leio os pontos... As vírgulas. Os pontos finais e os pontos de reclamação e todos os outros sinais de pontuação. Eu leio-os, mas... Se calhar leio-os de uma maneira... Silenciosa. Eu não sei explicar isto de outra maneira. Enquanto alguém, quando alguém nos está a ler uma história, para além de estar a interpretar o que está escrito de certa maneira, essa pessoa está-nos a ler esses sinais. Está-nos a ler que agora está a falar de uma personagem e essa personagem fez uma pausa porque existe uma vírgula. Existe um ponto final e faz uma pausa mais prolongada. Portanto, todo este tipo de coisas está presente num bom audiobook. e que por vezes faz um texto ser mais interessante. Por outras vezes não. Por outras vezes pode completamente estragar um texto. Vou deixar-vos nesta nota e, por favor, digam-me nos comentários o que é que acham de audiobooks. Até o próximo vídeo.